Olá, bebês! Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos cantar a música Atirei o Pau no Gato. Vamos bater palminha comigo? Atirei o Pau no Gato, tô, mas o Gato, tô, não morreu, riu, riu, riu. Achirei o Pau no Gato, tô, mas o Gato, tô, não morreu, riu, riu, riu. Tô na xincaca, ximio, zezé. Não errou, não errou que o Gato deu. Miau! Nossa, o gatinho miu no final. Muito bem! Uma ótima semana pra vocês Um bicho grande Tchau